É isso aí gente, cheguei na segunda parte do Esporte dos Vales com o Corneta apresentando o melhor esporte hoje com esta fera aqui, o Jorge, Amigos da Escola. Confere aí. Projeto Amigos da Escola, meu amigo carioca, o Jorge, tá um pouco nervoso pessoal, mas fala aí Jorge, quando começou esse projeto e quantas meninas trabalham contigo? Fala um pouquinho pra gente. O projeto começou em 2006 com a equipe masculina e feminina de vôleibol juvenil, né? Estamos aqui com esse trabalho sendo realizado até hoje. São 32 meninas que participam do projeto, né? Na idade de 10 até 17 anos. Então tá galera, por hoje temos um vídeo e até mais, como é que é então pessoal? Valeu! Tchau!